Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salvação, Helena e Marisa vão entrar daqui a pouquinho para continuar com a gente, mas só para a gente dar uma palhinha aqui, para a gente começar a pensar sobre o que é essa salvação que a gente esperava sempre, um salvador, alguém que nos chegasse na época de Jesus, eu acho que nós queríamos muitas vezes um salvador que nos trouxesse na ideia dos judeus, sempre foi uma pessoa que os livrasse da escravidão contra os romanos, daqueles que trouxessem a libertação, a liberdade para os judeus e sempre pensando na parte física e quando a gente começou a estudar isso eu fiquei me perguntando também, muitas vezes quando a gente senta, quando eu sento para conversar com Jesus e pedir alguma coisa, será que eu estou pedindo realmente algo, essa salvação que nós todos pedimos, será que é realmente a salvação que a gente deve pedir, como nós vamos aprendendo aqui com o estudo do evangelho e aos pouquinhos a gente vai entrar nesse estudo e vai começar a pensar sobre isso, mas muitas vezes eu fiquei pensando quantas vezes a gente fala assim, o pessoal lá queria a liberdade dos romanos e eu fico pensando assim, quantas vezes eu não estou aqui também pensando na minha libertação de qualquer coisa, de coisas que são físicas, às vezes uma enfermidade, sociedade, às vezes uma dívida, às vezes um problema que tem nos causado preocupação durante os dias aqui na matéria e muitas vezes não pensamos realmente naquela salvação que é do espírito e hoje com essas, com tudo que tem acontecido com o que aconteceu ontem na elementary school lá no Texas, muitas questões foram aparecendo assim na minha mente e que quanto a gente não sofre em momentos assim em que nós vemos que ainda fazemos escolhas tão brutais e pedindo, não é, orando pelos pais, pelos, por todos que, que sofrem tanto que neste momento, é, pedindo um alívio, pedindo uma, um, um, um consolo, um conforto para esses, para essas famílias, fortes, todas as famílias, inclusive a, que, 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 que. por todos os familiares desses chorinhos que teve ontem e que Deus beija tudo Jesus falar um pouquinho sobre a salvação essa busca que a gente tem aqui sobre pedindo sempre a Jesus essa salvação e o que é que ele o que essa salvação significa pra nós e o que essa salvação significa para ele qual foi a lição que ele nos deixou conforme os evangelhos aí de Mateus os evangelhos de Pedro nos estudos que a gente vai fazer e com Emmanuel, claro, sempre clarificando, ajudando a gente trazendo os pontos os novos ensinamentos que a doutrina tanto nos consola e esse consolo que eu acho que a gente está buscando hoje esse conforto que nós estamos buscando hoje nas mãos do mestre para que nós tenhamos um pouco de luz um pouco de entendimento um pouco de compreensão maior de tudo que acontece conosco na nossa vida diária trazer esse evangelho para nós no nosso no nosso lar no nosso dia a dia nos nossos nos nossos dias nas nuvens aqui sobre essa questão da salvação muitas vezes a gente entendia muito sobre a parte física buscando a salvação na vida física e hoje e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é essa salvação explicada pelo evangelho por Emmanuel Emmanuel essa semana carregou a gente no colo assim pelas mãos eu acho que ele até sentiu que a gente estava precisando mais nós humanidade e quer falar alguma coisa aí Helena sobre o início eu já falei um pouco enquanto você também não estava mas você já foi falando aí foi falando então a gente saiu no público mas não vai falar não 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 sei hoje quarta-feira já foi uma leitura também né salvação vamos falar então e essa coisa né da gente se iluminar aí tem que questionar como é que a gente se ilumina porque não é esse mundo na que a gente não tem que se reconhecer e aí eu coloquei assim que eu busco todo o conhecimento de nós mesmos sem máscara sem visão né porque não adianta essa gente tentar com a mão para você aquela coisa mesmo sincera de dizer de entender os nossos reais sentimentos que nos motivam a ter determinadas ações a fazer ou deixar de fazer alguma coisa os nossos sentimentos também não só a continuação dos nossos sentimentos então é essa busca de reconhecer os reais motivos em mim mesmo que me leva a agir de determinada maneira é buscar entender o que eu realmente sou e aí eu lembro da Estela que a Estela Marcos ela fala assim que quando a gente vem pela primeira vez para a SSR a primeira coisa que a gente vai receber é um espelho tipo assim se veja se observe então realmente esse iluminar-se é a gente se observar e a gente buscar esse autoconhecimento que a gente fala antes que a gente caia às vezes em outras esparrelas hoje também está falando sobre a depressão por exemplo quando você está num quadro já depressivo você já fica com mais dificuldade para fazer esse reconhecimento o que é que me fez chegar até aqui mas você já está lá no fundo do poço então às vezes você tem que ser guiado a esse reconhecimento mas se a gente for se prevenindo buscando esse reconhecimento diariamente como você toma uma atitude que você na hora notou que não foi uma coisa muito legal o que você falou o que você direcionou então ali já dá para você reconhecer e trocar a chave mas às vezes a gente tem dificuldade disso porque a gente acha que a gente aceitava mas ali eu conheço esse é como que estivesse vem nosso socorro e nos ajuda nos salva vem nos fazer e nada é do que é pensando através dos estudos através dos leituras tudo isso mas eu acho que vai ajudando nos traz o evangelho de Jesus onde é que a gente vai conseguir esse reconhecimento esse entendimento do que é a verdade da vida e do nossa se não for através do nosso direito de Jesus que a gente tem tudo e uma outra coisa também que eu fiquei analisando desse iluminato como que a gente consegue é a busca de entender que eu sou responsável pelos meus atos e aí eu lembro do Désio Diângoli vocês já ouviram falar que ele fala que com o espiritismo ele recebeu a melhor e a pior notícia da vida dele numa só frase que é eu sou responsável por isso você é o responsável por ser visto e aí ele ficou feliz então tipo eu sou responsável eu posso fazer o que eu quiser posso fazer as minhas escolhas só que assim eu vejo se você fizer as minhas escolhas mas as minhas escolhas não forem tão boas aí você tem que saber que você é responsável pelo mutilismo então você é responsável pelas escolhas e se não forem boas igual a responsabilidade do resultado dos nossos atos dos nossos escolhos e eu acho que o espiritismo quando eu falo assim que nos ajuda o PSC é porque ele se parece muito né esses espelhinhos que a gente recebe se observa se olha a gente já não aponta mais um dia antes de apontar a gente já se recolhe para e pensa um pouco né eu acho muito bacana e só repetindo né é o evangelho que nos que nos ajuda a encontrar esse conhecimento a reconhecer a verdade é através de Jesus como a Marja bem colocou desde o Geó e o Mestre vem em nosso socorro misericordiosamente né quando veio nos trazer a orientação e o caminho assim e e estou repetindo o que a Marja falou também né aquela coisa que a gente talvez até a gente ainda tem um pouco não sei se já está bem focalizado ainda na gente assim Jesus salvado Jesus veio para nos tirar do pecado veio para nos entrar né e é verdade só que não é assim ele vai dedicar os nossos pecados a gente já está livre e pode seguir a vida não ele veio com a orientação nos ensinar como é que a gente faz para não comer os seus para evitar o passo a passo o passo a passo a gente antes pensava que era que nos mostrando o caminho como eu vejo o Espiritismo muito assim essa coisa sem misticismo sem máscara mesmo a coisa muito dentro da realidade muito dentro da verdade a gente ensinou a nossa tese porque o Espiritismo está de uma liga tão clara e a gente está fazendo isso e você ainda está muito tranquilo a gente está fazendo o diabo com os nossos repetidos já falei mais ela vai falar a listinha toda e ele vai gostar mas esse negócio o evangelho ainda vai explicar por que o evangelho porque a gente saiu a gente está saindo dessa pandemia maravilhosa que nós tivemos que mudou tudo que chacoalhou com tudo e o medo foi grande muitas pessoas desencarnando e parecia que estava tudo fora do controle então virar os olhos retornar para o evangelho para Jesus nos sentirmos assim como o mestre chegando e dizendo calma vamos arrumar uma casa peraí não é assim não então houve essa necessidade acho que todos nós pelo menos aqui sentimos essa necessidade de nos salvar não porque Jesus ia nos salvar de graça mas assim quando a gente corte os braços do irmão mais velho o irmão mais velho sempre aconchega os mais novos e dá um morte de novo então eu sinto às vezes assim que a gente está voltando a ter mais segurança mais fé mais vontade de continuar agindo e transformando a si mesmo porque senão a gente entrega os pontos de não já que vai tudo acabar mesmo deixa eu aproveitar né e aí a gente vê que não é assim que nunca a gente perde nada para Deus nunca nada nada do que Deus criou a gente vai dizer isso aí está perdido não temos essa sabedoria para isso o que tiver que se perder na construção divina será uma obra feita pelo próprio Deus não nós que vamos chegar lá e o homem vai destruir tudo não ele pode destruir até o que eu tenho visto porque houveram coisas construídas porque sabia quando você arruma uma casa e você sabe que tem três crianças viradas no tapetinho você já sabe o que vai botar você não vai botar seus cristais seus melhores mas você já sabe que as crianças vão entrar e derrubar então Deus eu não sabia que a gente era da pá virada que quem maia não caia sabe mas aquilo ali eu não quero mais quero agora asfalto quero assim né então tudo era previsto tudo é previsto quando você é mais sábio do que o outro você é mais velho do que o outro você sabe do que o outro é capaz então a história de retornar para eu acho para esse recomeço do evangelho eu achei fantástico a ideia de linda você sabe que linda graças a Deus assim com Emmanuel então na hora ela vem com os textos de manhã jogando para a gente assim a gente só escorrega pega mesmo e vai é o que a gente precisa nesse momento de recuperação de volta ao eixo né então a gente você ouvir todas as palavras de Jesus que lhe consolam que lhe incentivam que lhe iluminam que lhe impulsionam é o que precisa senão a gente cai a gente já era coitadinho aí vamos ser coitadinho esperando a morte chegar e dentro de casa alguma coisa achada se puder sair então graças a Deus abrimos as portas ali foi foi mesmo e essa coisa que achei muito bonito que Maria Helena comentou aí sobre a questão do iluminar trazer essa luz acho que isso é uma coisa que a gente já comentou aqui a luz quando a gente acende a luz no quarto ele mostra pra gente o que está fora do lugar não vai colocar as coisas de volta no lugar nós temos que fazer isso então acho que isso é de uma beleza profunda porque quando a gente é criança se a gente for comparar com um bebezinho o bebezinho não consegue fazer nada não sai do lugar não faz nada ele é completamente independente em tudo mas conforme nós vamos crescendo e conseguindo um pouquinho da nossa movimentação na vida um pouquinho de poder decidir e escolher algumas coisinhas eu acho que também chega a responsabilidade de ok vou brincar com isso agora e depois eu coloco isso de volta no lugar e a gente ainda tem essa tendência ai meu vou brincar agora e me largo ali vou embora já vou procurar outra coisa esqueço daquilo ali e acho que essa salvação ele vem nos mostrar o que? Primeiro olha você precisa colocar isso de volta no lugar porque foi você que tirou então é a responsabilidade ele está educando a gente com a responsabilidade e acho que o salvar também é que a irmã não vai dizer pra gente que significa levantar ajudar enobrecer e educar alguém para educar os outros olha que bonito então é nós não estamos sozinhas aqui nós estamos em grupo apesar apesar da evolução ser individual da jornada ser individual nós trabalhamos em grupo nós precisamos um do outro para saber até por referência para saber onde é que nós estamos e também Emmanuel vai dizer que salvar em legítima significação é livrar de ruína o perigo isso Jesus fez conosco enquanto nós estávamos lá muito da pavirada saindo muito do caminho desviando muito das leis divinas o que que acontece o que que acontece quando a gente se desvia demais das leis divinas venham olha lá de volta para o lugar vem a dor muitas muitas vezes porque a gente não consegue ainda o sentimento do amor ainda ele é muito sementinha ele ainda é muito infantil em nós então a dor vem e traz a gente rapidinho de volta e quando então Jesus salva a gente também quando ele nos mostra esse caminho ele né diminui muito os nossos problemas de desviar demais e sofrer demais com as consequências significa também conservar defender abrigar e olha que interessante que ele fala que nenhum desses termos exime a responsabilidade da pessoa de se melhorar de crescer de né de aprender mais e de agir com mais com mais responsabilidade de agir sabendo melhor o que as consequências das nossas escolhas acho que isso foi muito interessante do que vocês falaram aí né vai eu só ia comentar sempre de maneira assim e até assim eu tipo assim Jesus veio orientar Jesus vem ensinar o caminho mas como a mágica visitava também ele caminha por nós ele caminha junto para nós para adiante para adiante e ele não alisa o caminho para que a gente não tenha obstáculos para superar ele deixa exatamente o que se quiser enfrentar o nosso curso enfrentar o desafio enfrentar os obstáculos adversários e que vai nos dar capacidade para que a gente consiga realmente né seguir adiante esse esforço mesmo vencer os obstáculos é que vai nos trazer a salvação que vai nos seria a palavra a iluminação a iluminação essa coisa mesmo da gente se edificando se fortalecendo se construindo né é a experiência que vai renovadamente e isso é um salvar a cada dia é um salvar a cada experiência é um salvar a cada a cada desafio vencido né a cada cada coisa desagradável que eu podia fazer com o outro e consegui resistir e deixei dominar pelo curso sei lá do senhor e da vaidade do egoísmo e todas essas coisas que a gente vai aprendendo a se reconhecer a entender o que é como eu comprei o que é exatamente que me move a agir a pensar de determinada vida né o que tem de interesse nisso o que que tá na frente é o egoísmo é o tudo é a vaidade o que é então a gente vai se conhecendo não adianta dizer que é o outro às vezes o outro fica uma eu reajo mas eu reagi porque eu tenho aquilo em mim eu não tenho que agir por causa do outro ele me fez o mal eu agi equivocadamente também essa oportunidade eu tinha escolha de fazer diferente então acho que essa coisa com experimentos com o reconhecimento que Jesus é ajudando e eu queria também pode seguir só que eu acordei com a fala dos ensinamentos e orientações de Jesus sabe aquela fala de Jesus assim em Bahia com espada né porque quem com a espada fere com a espada quando Pedro cortou a a orelha exato e não estava prevista exato e aí Jesus dá uma coisa mas cola a orelha mas cola a orelha não estava no espírito você vê como somos impetuosos na hora a gente faz uma coisa e aí Jesus calma amei Pedro e bainha com a espada e com o ferro exato e aí a gente vem pensando nessa coisa de essa quem com a espada fere e com a espada será ferido e a gente aprende isso que é a lei de ação e reação e aí a gente fica imaginando que um dia eu serei de algum modo ferido também pela espada ou de algum pé uma coisa nesse sentido e hoje eu fiquei pensando assim que não é que um dia isso vai acontecer é aquele dado momento mesmo a própria espada que eu usei a minha atitude naquela hora é aquilo que já está no ferido também já está me apertando também não vai um dia ainda acontecer do sentido né invalindo a espada quando eu tenho a espada fere a espada será ferida a minha ação de causar o mal causou o mal ao outro mas também já me controla diante das leis de Deus né da lei moral aí depois eu lembrei de uma fala que temos a gente dá um veneno para o outro esperando para o outro e a gente é se eu dou um copo de veneno do outro também eu estou trabalhando é por isso que toda vez que você também faz um bem ao outro você se ilumina não precisa o outro agradecer não precisa o outro ai ele vai ser maravilhoso mas a sua atitude é que te ilumina entendeu então toda e a sua atitude negativa em relação ao outro também me obscurece e fere certo então nós é que vivemos mal ou bem para nós por isso que eu acho que o caminho como é de verdade de vida que a gente venha por mim e vai chegar lá então eu acho que é tudo previsto para que seja bom para nós mas tem as leis porque somos ainda mais ignorantes do que sábios quanto a nós mesmos sabedoria das coisas mas quanto a nossa nossa origem nossa capacidade nossa potencialidade até isso a gente às vezes coloca em dúvida quando alguma alguma sombra ainda se sobrepõe à luz que a gente tenta carregar então quando qualquer coisa que a gente esteja caminhando e tem uma pedra no caminho a gente cai se a gente for prestar bastante atenção às vezes aquilo ali já foi mesmo colocado por nós eu não acho assim que exista existe o planejamento previsto para as nossas quedas do que somos capazes já de fazer e a gente pode reverter tudo olha quando você chega lá você vai matar uma pessoa está em você ainda a vontade de tirar a vida de alguém mas pode durante a internação você ir trocando a ideia ficando menos agressivo e na hora que seria o momento de você tirar a vida de alguém porque você já tirava de muita gente e aí é previsto que você tire ainda de algumas pessoas você na hora atropela mas não mata faz dar um alívio a você mesmo então é isso que a gente às vezes tem que se esforçar para buscar porque já que quem faz acontecer somos nós se eu não busco a solução para os meus problemas ninguém vai me apresentar ela pode estar na minha frente se eu não abro os olhos eu não enxergo e você pode dizer Marisa está aí na sua frente e eu não abro então sempre o poder de fazer que a minha dor fique menor cabe aos meus movimentos e os meus movimentos vão vir através da minha vontade de fazer alguma coisa por isso que a gente falou da depressão quando já vem a depressão que você já está lá embaixo você precisa de ajuda para sair do poço mas antes de cair no poço você pode dar algumas voltas e buscar ajuda e pedir ajuda se não estiver sozinha e sair daquele daquele lugar não é fácil não é mas a gente sabe que tem as doenças crônicas e tem as doenças nascentes nasce naquele momento então se está nascendo naquele momento a gente tem toda a chance de reverter então é claro mesmo a vontade de Deus é realmente assim a gente não está sozinha em um momento você tem você tem a mãe você tem uma tia você tem uma avó você tem alguém um amigo você tem sabe preparo de toda maneira leitura de um livro uma frase que te chega a gente é cercado você tem uma linda é maior ou não certo é maior ou não e a gente vai vai mesmo assim a gente é responsável a gente tem que dar conta do que a gente faz mas a gente não passou né é claro mesmo a gente tem observado e o gostoso de ser espírita é você saber que tem uns espíritos também é que pra mim é um grande consolo assim eu acho que minha mãe tá mais velha tá com alzheimer então eu não tenho com ela os mesmos papos nada é igual né eu pensava que eu ia morrer quando alguma coisa desse nível acontecesse ou ela morresse ou alguma coisa meu Deus me vê se minha mãe vai ser insuportável mas eu acho uma delícia ela tá viva mesmo com alzheimer eu acho maravilhoso assim acho que ela é um presente que a vida nos dá a minha meus irmãos é ter a presença dela então isso eu já acho magnânico e ela com os tratamentos que ela faz ela ainda conhece a gente da fala cada vez menos um pouco o falar o trocar mas se ela vê ela sabe o nome ela diz então isso pra mim ainda mais estando aqui nos Estados Unidos pra mim é um presente mas aí eu aprendi também acionar outros conhecimentos eu disse minha mãe quero ter mais gente fora meus amigos encarnados no KSS então troca ninguém mas isso assim é pra dar mais peso sabe dar mais reforço porque todo mundo que tá próximo da gente a gente sabe que cada um também vive os seus problemas a gente vai se ajudando vai trocando mas a gente tem que ter mais e aí a gente tem os espíritos meninos e eu só poder dar assim força essa minha meu assim de me entregar de corpo e alma a contar com os espíritos pra mim porque quando você trabalha com os espíritos para as pessoas e às vezes quando é você você não pensa assim muito na hora eu vou agora me botar no geó vou botar meu nome lá no grupo de oração então a gente não pensa porque é muita coisa então agora não agora eu já sei na hora H cadê vocês aí olha lá eu passo dois dias doente né e digo no terceiro já tem acabou se tem uma luz de testemunhas né que façam alguma coisa de útil aí pela gente como fazem aí é que você vai vendo né mas acho que eu não não me mostrava assim muito eles não ficavam muito pidona porque eu sou pidona vocês não pedem né eu não peço assim a Deus a Jesus que aí eu já acho que eles têm que fazer eles são os donos da bola né mas os outros espíritos todos todos assim cadê vocês aí ah cuidado porque acho que a gente deve buscar porque assim talvez um pouco talvez ainda uma certa intimidade né tem que ser com essa espiritualidade com a gente tem um pouco especial assim eu tô mesmo sabendo que é um amigo que é lindo que só vai te fazer o bem que só vai te inspirar que eu não vou desde que você tem que ir também para a gente e eu falo de uma a gente escala essa intimidade para que a gente não fique com sem graça tão apanhado quando chegar você se sente mais à vontade assim assim como meu filho né a gente vai assim formando essa teia né de ajuda que é uma delícia mas no outro dia ali eu tava de casa como pode isso acontecer mas de um jeito né mas eu observei que ela não pode trabalhar você viu mas não precisa isso não é trabalho gente pra mim isso não é trabalho é o que a gente melhora com o trabalho com certeza você diz assim isso é salvação essa é a salvação isso é o trabalho não deixa tossir não deixa expirar não deixa mas na hora tem que ir com fé né não é assim a fé também faz parte da salvação a tua fé te salvou que me salve agora não é o final também é dessa linha assim que é homem homem mais ou menos isso pode não é tem que ver tem que ver não não vi a casa espírita é a primeira coisa que a gente repete aí pro pessoal aqui que não deu pra ouvir mas por favor não estou dizendo assim se quando estamos doentes se a gente falta o trabalho ou só falta na casa espírita e às vezes acertam o corpo porque eu estou pelo espirro de manhã no hospital agora 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 aí aí já diz assim se for dor o primeiro lugar que vem não sei não se bem que tem o telefone viu só já amanheci com a dor mas é de verdade tem uma dor que está me fumando aí vai diz a Estela que prefere vir aqui pra dizer a ela já vai passar o remédio vem na hora ela já diz logo já vai passar e sai andando aí quando eu vejo o pássaro eu digo claro você já está aqui dentro do hospital os espíritos seus fãs já estão aí vamos melhorar essa mãe que ela tem palestra amanhã está brincando não pode não aí enche você de energia você está receptiva porque às vezes eles enchem e não estamos receptivos aí eles dizem puxa não estou melhorando mas aí não a natureza não dá salto não há invasão a gente não pode fazer uma coisa sem a permissão do outro a não ser quando é compulsório tem situações que são compulsórias aqui mesmo a gente faz tratamento espiritual à distância para as pessoas que não querem ser tratadas se recusam a saber que tem algum centro espírita tratando delas a gente trata e as bichinhas vão para o Brasil ainda sobrevive lá ainda passa um tempo e aí depois puxa a vida é mesmo deu certo o negócio então é porque a misericórdia divina é ela é se é para poder dar alguma lição a lição não só vem pela dor a dor traz a lição e às vezes você tem que passar por ela até a última gota para ter noção dela sair da encarnação sabendo olha já segurei a lição então na próxima encarnação eu já vou vir com esse prédio bem né dependendo do que seja que a pessoa veio viver então a gente pede assim desde que Deus faça com que eu tenha forças e vontade de olhar as minhas lições de frente e poder pelo menos gravar alguma coisa para na outra encarnação esquecer de tudo é o que a Mano fala se a gente se dedicar a algum esforço à lição a lição nos responderá com a graça do entendimento então acho que isso é é um investimento que a gente faz só queria colocar o que a Joseli colocou aqui salvamos-nos através da caridade fora da caridade não a salvação aí a gente vai entrar no BIP né é porque a caridade mostra que você vai se iluminando se você se iluminou você quer iluminar o outro exato cadê gente vai ela está começando é assim e ela a gente na cola dela porque ela volta lá no rosto né aí a gente cola a gente cola e eu fico pensando se eu não tivesse escutado o espírito me falava e não cheguei na minha linha não estava me truando a Esmênia falando que ela antes não pensava que os espíritos estavam conosco né quase que o tempo todo então se ela não cresse nisso ela não teria notado que estava com um problema desenvolvendo na linha não ouviria essa mensagem não sentiria vontade de procurar saber o que é aquilo que está né porque às vezes alguma coisa desconta dá um sinal no seu corpo mas você não não percebe às vezes nem quer você se acha acima do bem do mal né não se pode ser oito nem oitento não é aquela pessoa que só vive ai meu Deus ai meu Deus mas também se você ver que alguma coisa está diferente em você é bom né é bom procurar saber é bom tratar mas às vezes a gente demora para fazer isso e eles ficam imagina um pai amoroso a mãe irmão né você está num espiritual e tem noção disso e pode estar ali na família dando uma força espiritual aos seus entes queridos daquela encarnação você tem liberdade para fazer isso você faz e mesmo eles não querendo receber que às vezes a gente fica irredentido se fecha para qualquer até inspiração mas o ente querido ele fica mesmo ele não sendo mentor não sendo mas ele tem aqueles cuidados tem vontade de deixar por ter mais afinidade daquela encarnação então tenta deixar alguma luz naquele coração às vezes que está sofrendo às vezes sonhei com a mãe sonhei com meu irmão sonhei às vezes com a voz já não sonhava nunca sonhei com a com a voz tal e ontem eu nunca sonhei então às vezes são visitas feitas mesmo para deixar uma energia positiva no ambiente no coração daquele tipo eles que podem fazer as pazes principalmente com os familiares tem que colaborar porque a gente sabe quem vai primeiro fica brigada é tudo mas aí já é questão de cada um fazer o que deve fazer cumprir com o seu dever nosso dever aqui o que? curar os nossos relacionamentos no mínimo os que estão em casa é o mínimo que a gente pode fazer já foi o tempo eu acho quando as famílias eram muito numerosas que os espíritos iam reencarnando num grupo familiar que às vezes não tinha nada a ver com ele era para aproveitar a barriga da mulher parideira então você tinha às vezes tio, tias primes você nunca nem contrassenou muito aquela encarnação não, tem uma tia que morreu um tio que foi nasceu lá mas depois se mudou para outro estado para outro país então era só para o pessoal chegar então aí não tinha assim grandes problemas nem causava-se muito problema mas também era só coitada mulher parideira que tinha uns 25 filhos agora nas famílias menores mas como a divindade é sábia aumenta o número de possibilidades de espíritos constituírem família então hoje uma mulher sozinha tem filho uma mulher sozinha casal duas mulheres dois homens avós tio todo mundo adota criança adotado sempre campanhas para adoção então vai aumentando esse campo também de possibilidade dos espíritos continuarem reencarnando mas assim eu não pensei de ficar grávida também a facilidade das pessoas ao invés de abortarem entrarem em adoção também aumenta a possibilidade linda mesmo na casa dela já foram duas se Natália for parir de novo quem sabe não chega os dois aí é esse o medo dela ela fala nem vou tentar ver vai que vem gêmeos de novo mas aí é bom então já tem um quarto é uma beleza estou recordando aqui a alegria foi feita hoje a gente faz exemplo mas o processo desse desse salvar-se a si mesmo essa eliminação esse conhecimento esse despertar para buscar é tão lento no início do texto que você lê hoje parece que fala assim Jesus veio fazendo toda a mensagem desde o plano e postando para os pessoas e tipo assim Jesus veio e foi e todos gostaram iguais né tipo assim governantes e governados sabe escravos mas é porque a evolução não dá salto a natureza não dá salto a gente não percebe se a gente faz um momento desde o texto há tantos anos a gente fala assim meu Deus parece que esse problema agora é tão atual a humanidade não caminhou não aceitou o suficiente não aceitou essa mudança eu falo assim na humanidade como um todo mesmo a gente vai comendo o tempo né você está melhor assim você está melhor mesmo então eu fico quando você leu eu lembrei dessa coisa de tipo assim o Chico escreveu um livro ele escreveu através do Chico e ele fala certas coisas certas mensagens é tão atual tem coisa que parece que tem que entrar agora acho que não faz um tempo ainda e a gente não chegou a essa coisa que a gente teve eu não sei se o processo é muito lento não é lento é lento porque a matéria cega a matéria encanta e cega aí a gente pensa que a gente é pra sempre a gente reencarna sabe que ninguém viveu pra sempre até hoje mas a depender de como a vida da gente esteja a gente também a gente acha que nada vai ser para sempre então isso ainda é fruto dessa ignorância emocional moral a gente fica e precisamos de várias mas eu acho muita coisa já é melhor não é lento acho que a evolução ela é lenta e o aprendizado ele é feito por repetição então conforme você vai nós vamos reencarnando com com o aprendizado que a gente teve das experiências passadas mas ao mesmo tempo a gente vem com os enganos a gente vem com as quedas que a gente vai ter a tendência de cair de novo naqueles mesmos lugares são as nossas tentações são os nossos hábitos que são tão difíceis de mudar a gente vai ter que criar um novo hábito em cima então imagina é uma coisa que leva tempo mesmo e até a gente até cair a ficha pra gente entender a lição então a gente se revolta a gente se rebela a gente briga contra tudo isso é tempo perdido se a gente for pensar mas necessário pra gente aprender porque senão não grava se a gente não tiver aquela aquela marca na alma na próxima a gente esqueceu de novo então é as experiências vão se repetindo pra que a gente consiga gravar essas lições e hábito é uma coisa que a gente é aquela coisa que a gente faz que nem pensa pra fazer já tá automatizado ele é automatizado imagine você há muitas encarnações fazendo aquilo fazendo, fazendo, fazendo e achando que é bom que é perfeito que é o melhor modo de ser e aí você vai agora encarnações que você vai desconstruir aquilo aquilo é péssimo até a gente conseguir automatizar o bem imagine só você não via que aquilo era completamente danoso aí você vai ter que ter várias encarnações tentando automatizar uma nova atitude um novo pensamento um novo sentimento pra aquilo se tornar de novo um hábito um hábito bom e aí um hábito bom é difícil perder aí não se perde uma vez adquirido é tão bom e o bonitário também que você não quer mais perder é diferente do outro você consegue ainda mais que tem toda a torcida do mundo espiritual ali bora, bora bora tem que ir vai ter que ir porque está dentro de você essa chave a chave está com você a gente não veio sem chave ah não consegue não serve a saída sabe e sim olha pra dentro que acende a luz e você vai só não vai se não quiser então eu gosto dessa coisa que que nos pertence essa sabe essa atitude não tem jeito então vai estar sempre o mundo espiritual tudo tudo esperando pra que isso aconteça e acontece normalmente lá no mundo espiritual enquanto estamos né passando a estadia lá antes da próxima encarnação então a gente tem essa chance lá de fazer experiências com essa mudança de hábito né senão André Luiz não saia do umbral né os espíritos que estão no umbral não estão estão lá e vão ficar lá e não é de jeito nenhum então a gente só passa mal enquanto quer quando decide que não é bom mais aquilo não quer mais viver a gente tem milhões de outras opções então isso eu acho que é grandioso porque a gente pode fazer um bocado de coisa errada mas faz o que quer né e aí conta as pessoas aí faço isso para meu pai meu pai minha mãe fez não sei o que aí a gente começa a voltar eu fui criada assim eu queria ficar com aquela escola me botaram outra escola eu deixei de estudar eu não quero mais aí fui fazer isso para saltar a mão então a gente sempre tem uma desculpa para dar para o animal que ainda mora em nós então a gente tem que só trocar esse animal tão raivoso com mais com gatinho mais possível e toda vez que trocar vai ser muito bom todas as vezes você ia fazer aquilo e vem fazer aquilo outro aí você vai ver como é bom como é assim de forma integral corpo e espírito você sente que está bom então o negócio fica repetindo então hoje a gente faz a mente chuta o pau da barraca depois da manhã a gente faz aí vai vai assim intercalando e quando está em bando é bom porque aí o bando vai um apoiando o outro ajudando quando cai o outro levanta e vai assim então a gente pensa que a gente vai dar é porque é aquilo é vai acontecer é o que salvar é iluminar é iluminar é levantar educar a si educar a outro para que o outro eduque o outro sempre fazer isso sempre não só educar a si mas a si e ao outro não pode esquecer do outro quando você faz com o outro é mais fácil daquilo ficar mais sentimentado pela responsabilidade que você está tendo de passar isso adiante senão vai cair de novo no egoísmo ah eu sou mas ninguém é só sou eu só em cima do que você está falando só para terminar aqui minhas considerações porque a gente está chegando no final e Maria Helena tem o texto que ela quer ler eu só queria deixar uma coisa de Emmanuel para a gente que é um texto que se chama qualificação espírita e ele diz assim com relação a que Jesus ele falou sobre a caridade Emmanuel diz assim informado que fora da caridade não há salvação e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína o perigo dá a sua espírita a divina virtude desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter demonstrando ao mundo conforme os preceitos do Cristo que se as boas obras constituem a educação da caridade os bons exemplos formam a caridade da educação como diz aí né Helena o que a gente faz fala às vezes o que a gente faz fala tão alto que os outros não escutam o que a gente fala então é muito o nosso exemplo é muito mais importante aí vou passar a palavra para vocês a Helena faz aquele finalzinho e já faz a prece do livro fala esse tipo que tem aqui que é ali junto vocês pensam compartilhar é os escritos de Maria Dolores Helena vocês sabem ela é assim toda vez ela tem manda um escritinho de manhã em homenagem a palestra esse diz assim sejam os nossos corações só no bem-avivado para proteger as mentes do bem sejam nossos pensamentos uma corrente magnética feita feita com erros de amor sejam as nossas atitudes mãos firmes de Deus como suado que edificam sejam as nossas vidas refletas da luz de Jesus sejam os nossos esforços que permanecem o caminho a garantia da transformação da redor de fortes e 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 fortes Valeu, tá vendo? Valeu. Intensamente agradeço.